A coleção de porcelanas do Museu Municipal de Porto Alegre foi doada pelo Dr. José de Andrade Sequeira, médico militar da Marinha e colecionadores, através do seu genro Dr. José Nunes Serigado, médico analista e grande benemérito social da cidade de Porto Alegre. É constituída por 54 conjuntos de taça e pires do século XVIII e XIX, contendo 35 tipologias diferentes, o que revela o fervilhar artístico da época. Encontramos neste conjunto porcelana chinesa, da Companhia das Índias, japonesa e europeia. A descoberta do caminho marítimo para a Índia, no final do século XV, foi a porta aberta para a Europa da porcelana, considerada um tesouro valioso. Este elo Oriente-Ocidente gerou grande influência oriental, por exemplo, na feiança portuguesa do século XVII. A presença de grandes quantidades de artigos em porcelana, quer nos passos reais, quer na grande burguesia, era sinal de poder e riqueza.